Há mil destinos passando por mim No meu passado, memórias ruins Tudo faz sentido, solidão no fim E eu preciso dizer, não há o que comemorar A poeira baixou, os sentimentos continuam no mesmo lugar Enquanto corremos atrás do sol Afundando ele e ao meu redor Consciência sufocada no silêncio do concreto Arde um dia E eu preciso dizer, não há o que comemorar A poeira baixou, os sentimentos continuam no mesmo lugar Há mil destinos passando por mim No meu passado, memórias ruins Tudo faz sentido, solidão no fim E eu preciso dizer, não há o que comemorar A poeira baixou, os sentimentos continuam no mesmo lugar Vem e vambora, nosso tempo é agora Chega de distração Vem e vambora, nosso tempo é agora Chega de solidão O que doeu no passado já ficou enterrado Não quero mais, não quero mais diversão Vem e vambora, nosso tempo é agora Chega de solidão Chega de solidão O que doeu no passado já ficou enterrado Não quero mais, não quero mais diversão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos juntos agora É muito fácil, é muito fácil Vamos lá, vamos tentar Tá com vocês, então Ah, 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 ah Oh 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 Yeah Obrigado.